No ar falando de saúde, eu tenho prazer de iniciar o programa avisando que no final nós teremos o sorteio da promoção do Spa Equilíbrio e do Falando de Saúde em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então você que se inscreveu com a produção pra passar um fim de semana com acompanhante gratuitamente no Spa, fique ligado que nós teremos o sorteio no final deste programa. E o nosso assunto hoje é como os avanços da tecnologia podem ajudar você a aposentar definitivamente os óculos de grau. Já imaginou poder ler, estudar, dirigir e ver as horas sem precisar ter que usar os óculos? Pois é, esses tratamentos já estão disponíveis em Uberlândia e já recuperaram a qualidade da visão de muita gente. Bom, eu fiz a cirurgia de vista cansada há um ano e o que eu digo a vocês, valeu a pena. Eu tenho mais ou menos 6 a 7 anos que eu tinha dificuldade na vista cansada, né? Eu usava óculos e qual que é uma das grandes dificuldades? É esquecer o óculos. Eu tinha 3 óculos. Um eu deixava no escritório, um deixava no carro, outro na minha casa. E às vezes eu pedi os 3 óculos. E hoje eu vejo a grande vantagem. Então, quando eu descobri que existia a cirurgia para a vista cansada, eu fiz imediatamente. Por quê? Meu filho fez a cirurgia e eu vi a vantagem que ele tinha. Ele não passava a usar óculos. E eu perguntei para ele, meu filho, pergunte ao médico se realmente existe cirurgia para a vista cansada. Ele falou, pai, não existe. Eu falei, ó, a tecnologia tem mudado muito. E aí que foi a minha surpresa que existia. Aí eu fiz. Eu só tenho a dizer, ganhei muito. E se precisasse eu ter feito anos anteriores, eu deveria ter feito. Mas tudo tem a hora e o tempo. Então, hoje eu estou feliz porque eu não mais necessito de usar óculos. E eu falo de saúde com a doutora Roberta Abidu Maci, oftalmologista do HCO, Centro Completo de Oftalmologia, que vai explicar como funcionam esses tratamentos. Doutora Roberta, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Como é que funcionam esses tratamentos, doutora? Marli, existe já a cirurgia para correção das ametropias, ou seja, dos graus, né? Que são miopia, hipermetropia e astigmatismo há muitos anos. Então, é uma cirurgia já consagrada pelo uso, bastante conhecida. E, recentemente, com aparelhos mais precisos, o resultado dessa cirurgia tem sido melhor. E essa precisão possibilitou também a correção do grau para perto, que é a presbiopia, ou vista cansada. Mas, por exemplo, o que existia, a recuperação era mais lenta, qual a diferença do que existia pelo que tem hoje, por exemplo? Olha, na verdade... O que era diferente? Na verdade, a diferença começa no pré-operatório. Ah, tá. Os exames hoje são muito mais precisos. Por exemplo, eu vou só citar a topografia corneana, né? Que é o levantamento da curvatura da córnea por pontos, né? Um computador avalia essa curvatura ponto a ponto. Hoje, o número de pontos é, assim, muitas vezes maior. Então, a precisão nesse levantamento topográfico, assim como espessura, relevo anterior e posterior da córnea. Então, já no pré-operatório, os exames são mais precisos. E essa tecnologia do alegreto, que é o laser que o HCO descone... Que é o que vem revolucionário. Exatamente. É uma tecnologia extremamente precisa e ele possibilita que os dados desses exames, também mais precisos, do pré-operatório, entrem no aparelho e a cirurgia realizada, então, é personalizada. Já não se faz mais a cirurgia igual para todas as pessoas. É possível fazer a cirurgia guiada pelos exames. Então, isso tornou a cirurgia extremamente mais precisa. Em que casos específicos a cirurgia pode ser aplicada, doutora? Em todos os casos? É, existem algumas restrições. Hoje, muito menos que anteriormente. E os exames do pré-operatório é que vão dizer se essa córnea está apta ou não a receber essa escultura. Então, é necessário ter uma espessura mínima, determinados aspectos da curvatura são observados. Então, tem pessoas que não podem. Tem pessoas que não podem. Realmente, em algumas pessoas está contraindicada a cirurgia. Mas, hoje, é o que eu estava dizendo. Em função da precisão, esse leque de pessoas que se beneficiam com a cirurgia é bem maior que anteriormente. Mas, muito interessante. A catarata, por exemplo, que é uma doença muito comum e idoso, né, doutora? A catarata também, ela é... Hoje em dia, ela pode ser abolida completamente com a cirurgia laser, né? É, a cirurgia da catarata moderna é um dos grandes avanços da medicina atual. É uma coisa... Eu costumo dizer que é uma coisa fantástica, né? O que que acontece? O que que é a catarata? O olho humano, ele tem uma lente natural que é o cristalino. E ele recebe esse nome, essa estrutura recebe esse nome, porque ela é completamente transparente. Ela é mesmo cristalina. E as proteínas do cristalino, com o envelhecimento, elas tornam-se opacas. Então, a opacificação dessa lente natural é que é a catarata. E a cirurgia, então, é a remoção dessa lente. Como essa lente, ela tem um poder dióptrico, ou seja, ela tem um grau elevado, Então, o que é feito hoje? Essa lente, ela é substituída. A lente natural, então, opaca, é aspirada. E é muito interessante, porque ela é aspirada com ondas de ultrassom, tá? E há um cálculo prévio à cirurgia, para determinar o melhor grau da lente, que vai substituir o cristalino opaco, no caso, a catarata, né? E essa lente também entra injetada no olho. Então, é uma coisa fantástica. E é rápida também, doutor? É rápida, também é uma cirurgia muito segura. Bom, outra doença degenerativa dos olhos é a presbiopia. Mas esse assunto nós vamos falar após o intervalo. A gente volta já.